A Máxima Eletros Kitchen System Dealer da Frank, trazendo um produto top esta semana. É essa coifa com controle remoto, dow draft de embutir da Frank, comando touch, iluminação na barra em LED, 4 velocidades mais turbo, acabamento em vidro temperado e aço inox, extração perimetral de 1.100 metros cúbicos por hora. Tem o controle remoto em design ultra slim, com um preço especial para você, R$ 12.600 em 5x sem juros de R$ 2.560, só aqui na Máxima Eletros, que você encontra no Facebook e Instagram, pelo fone 3363 5541.